Eu sei que uma intro por mês vocês acham legal, mas que tal comprar 20 camisas e dar de presente de Natal? Oh, tem que aproveitar o mês pra fazer as intros, né? Na último episódio de Pokémon Ultra Sun, Noseroy fez coisas que eu já nem me lembro, porque o vagabundo do chefinho pra postar é muito lento. Eu tenho os outros canais e as lives também, né? Ah, desculpa, rapaz! Caralho, maluco é brabo! Ao chegar em Raul e Siti, Noseroy encontrou pela cidade inúmeras casas de massagem, adesivos com imagens dos símbolos Totem espalhados pelo Capitão e Lima. Ao encontrar o cesto deles, Raul apareceu e, diferente das últimas vezes, não desafiou e perdeu. Por que que tu falha isso, cara? No meio da conversa, Noseroy percebeu a aproximação de dois membros do Team School, que tentavam roubar seus amuletos no desafio da ilha. Por ser do tamanho do frio e eles, ser um treinador sublime, Noseroy, ao lado de Raul, venceu os dois capangas. Vem Be Lima se aproximar, perdendo uma batalha até bem, tomando baita coro. Pessoal, nesse jogo não se cansa de perder, é um negócio louco. Agora, com o caminho livre até o trio de Lima, Noseroy pode esquecer os nomes do Pokémon! Vem Be Lima, Noseroy pode esquecer os nomes do Pokémon! Vem Be Lima, Noseroy pode esquecer os nomes do Pokémon! Vem Be Lima, Noseroy pode esquecer os nomes do Pokémon! Vem Be Lima, Noseroy pode esquecer os nomes do Pokémon! Fala, galera! Pois bem, hoje trazendo pra vossas senhorias um novo episódio da nossa série de Pokémon! E, meu povo bonito, meu povo cheiroso, antes de iniciar esse episódio pra valer, Eu quero pedir desculpa, nossas senhorias, pela demora que tá nos vídeos da campanha do canal, tá? Saiu só essa semana o Undertrade, pra falar a verdade, e começa a ficar final de ano, começa a ficar cheio de coisa Eu sempre falo isso em todos os sete anos que eu tô aqui no YouTube, sete, oito anos, vou fazer oito agora É uma loucura, rapaz, o maluco não para Mas, galera, então de qualquer forma, eu espero que vocês entendam que o final do ano sempre fica bastante corrido Mas eu vou recompensar vocês nesse final de semana Me acompanhem lá no Twitter, que eu vou postar o link quando a live começar Sim, esse final de semana, teremos live de Undertrade com a mulher A gente vai fazer as duas boxes lá e poder trocar Pokémon de Vera junto com as senhorias E vai ser nessa live que eu vou pegar os Whirlpools com vocês Pra gente escolher um e vai ficar com a gente aí na party, por aí vai, chamado Dratini, né? Então, se você ainda não pegou um Whirlpool, coloque o nome dele de Dratini E fique pronto pra poder mandar pra gente, pra integrar ele na equipe Porque sim, nesse jogo eu vou ter o Whirlpool no nosso time Mas, galera, estamos seguindo então pro trio do Capitão Irima, né? No mesmo estilo que a gente já tinha antes E eu fui até o cemitério ali do lado, né? Onde tinha o easter egg da Ikutani, né? Que é a dubladora do Pikachu E é igualzinho o local ali Ele talvez seja um pouco menor, porque tem menos Pokébolas, né? Então, você acaba explorando menos Mas, no quesito geral, ele é a mesma coisa Por isso que eu joguei ele em off E não acabei mostrando pra vossas senhorias, né? Isso aqui eu não lembro se tinha esse local, essa casa aqui na direita Pelo menos eu não lembro que essa rota era assim E os Pokémons mudaram um pouquinho os seus níveis, tá? A Lula tá no 12, o Enero no 13 O James no 12 e a Jennifer no 18, tá? Então, tá tudo bonito, tudo cheiroso aqui Os Pokémons tudo sexo trocado, mas eu não tenho problema Que você é preconceito E eu tô com essa roupa linda, maravilhosa, olha só Que homão da maneira Eu ainda me amo com essa roupa Eu tô um tiozão aqui, maravilhoso, tá vendo? Então, nós vamos me seguir então Provavelmente pra aquele tiozinho das berries aí Por aí vai E aí... Ó, tem uma outra Eita Crab Nabi Ó, o Crabá não me parou, né? Ué, isso tinha? Aqui era o Daily Bird que parava a gente, não é não? Ele não deixou passar Tá forçando a gente aí em direção ao motel Que é aqui no canto, tá vendo? Ok Opa, e aí tiozinho, beleza? Estamos próximos ao oceano Ao oceano, isso aí Bem-vindo ao maravilhoso hotel beira do mar Eu traduzi hotel no caso, pô Porque mesmo que ele fale motel ali Porque eu já falei isso pra vocês várias vezes, né? Motel nos Estados Unidos Não significa o mesmo que motel aqui no Brasil, né? Que é o lugar onde você faz Renukibe e outros derivados, né? Motel lá é hotel de beira de estrada, assim É pra galera que tá de carro aí Tipo, para pra tirar uma noite e vai embora, tá ligado? Não fica um tempão, né? No meio do nada, tá ligado? Normalmente é assim No meio de uma rota aqui em Pokémon, no caso, né? Então tá aí É o motel beira do mar O Seaside Motel Que não deve ser o nome, né? Mas eu tô botando o nome Porque não tava maiúsculo, não deve ser o nome Meu Crab Nabi é com certeza É... Algo Ok Ele pega sempre quem passa aqui E traz pra mim Pra que eu possa enviá-los pra Bahia Embora ele tenha ido bem no seu trabalho hoje Eu não tenho vagas pra te oferecer Ah, tá bom, tio Fala, o que que é? Tá, beleza Tem que seguir ele pra esse caminho É, tem uma rota ali na esquerda, tá ligado? Ah, mano Não pode ser, véi Não é aqui não, né? Aqui tem uma porta Deixa eu só verificar o que que é Vai que o tiozinho tá aqui Mas eu acho que não é não Ah, não pode ser, cara Nossa, será, véi? Será que... Ó, peguei duas né Duas né Tem uma enero ali paradinha Eu poderia ter colocado também O nome do... Do olho do Gumball, né? Vocês deixaram nos comentários Seria interessante Um bom nome também Mas olha Ganhamos minhas spawns Pelo menos tá valendo, né? Mas será que é o local Onde eu vou surfar, véi? Ai, meu Deus Eu quero surfar no montage Aonde que eu faço isso? Ai, tio Tudo bom? É aqui que eu tenho que ir, meu tio Ai, meu Deus do céu É o caminho Blá, blá, blá O caminho pra praia Beleza Ele só falou que o caminho Foi construído por ele Ah, se a batalha What the fuck Isso aí é dialogar com o cara Tá ligado? Beleza Ele só falou que ele e o Krabowler É que desenharam o caminho Até a baía, né? Até a praia Nossa, eu acho que é homem O Surfer Coulthall Oh my God É popularmente conhecido Personagem de Estádio Valley Né? Piscadinha Ai Vamos lá então Vamos enfrentar o Daily Budge Do cidadão Eu vou com aquele Aquajet Eu vou de Icewind Pra ver quanto é que eu vou tirar Absolutamente nada, né? Muito provavelmente Mas, se for ver a diferença de nível Ele está no nível 9 Então, aí Eita Matei Mas, olha Tá lá, tá lindo, tá cheiroso Era só isso Você tinha, rapaz Era só isso Eu peguei Psywave Eu não sei se eu vou perder Psywave, não Mas Eu acho que eu posso até tirar aqui Não, eu não vou tirar nada, não Mas Se quiser Não, eu vou colocar sim Eu vou tirar Amanhã é que eu vou precisar De algumas coisas daqui, tá ligado? Eu vou tirar no máximo Com o Chit aqui, então Beleza Pronto, James Você aprendeu pro Psywave Seu lindo Ó Ó, que humão, rapaz Esse caldo Oh my god Você, né? Isso que ele gostou É um velho truque, rapaz Quem acompanhou a sede do Estádio Valley Tá manjando Era pra ser aqui também, né? Mas aí Porque eu não deixou Aí Rapaz Eu vou surfar hoje Ó a música Big Wave, bitch A praia da grande onda Você pode surfar no Minecraft Mas aí Eu não quero surfar em você O que é que você faz aqui, Tia? O que é que você manda pra lá? Ah, o BP Show Ah, ó Battle Points Eu posso utilizar aqui Se legal se fosse o Surf Points Tá ligado? A gente troca uma coisa, ó Um Berry Juice Que aumenta 20 de HP Um Full Heel Max Potion Até que tem pouquinho aqui, ó Os pontos são bem poucos aí, ó Caramba O Harry King de 48 O pessoal deve farmar aqui no final Pra poder conseguir os itens Max Revive Ah, tá bom, pô Se não for tão complicado De pegar os Battle Points aqui E você, Tia Meu Deus Não consigo falar com a mulher, tá ligado? Eu sou, sou burro Eu fico falando com o balcão Eu não falo com a mulher Já tem Snor Hell Bell Tá, beleza Tem coisas Que eu só vou poder ver Mais pra frente mesmo Opa, e aí, moça Tudo bom? Como é que tá a vida? Ei, primo Bem-vindo à Praia da Grande Onda É o lugar onde você pode surfar No Mountain O Mountain tem essas caças aí Beleza Você pode subir Pode montar E ser alegre Ser feliz E surfar É só o que interesse Tô pulando de água Nem é isso que ela falou Mas também tô cagando É o que eu quero fazer Me deixa em paz É agora É agora Ai, que bonitinho Que linda, bonito céu Como é que eu faço aqui? Nossa Olha os pontos Você é loiro Ah, mano Eu quero surfar Como que faz? É com você, Tia Ah, tem uma missão ali No minimapa com o Rotom Ah, não É pra sair É melhor Estar pronto Para o mestre surfista Do Team School Eita 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 Chegou a missão Yo, 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 yo Yo, 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 yo Oh, Team School Vocês não podem entrar aqui Ah, qual é? Nós temos caras de pirralhos Pra vocês? Eu não posso tentar ficar rimando Tudo, povo Não dá Não O verdadeiro motivo é É O verdadeiro motivo é o que? Sempre que vocês tentam fazer uns movimentos Esses movimentos ridículos na cara do Mantine E Então ele acaba indo Pra debaixo d'água Ele acaba se escondendo debaixo d'água Porque ele deve ficar assustado Com esses movimentos de dança esquisitos Você quer que a gente pare de dançar? Essa é a nossa marca Yo, 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 yo Esqueça ela, B Somos o Team School Ninguém pode nos parar de sermos cabeças duras Ok Aí começa a dançar Yo, 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 yo Alguém, por favor Tira aqueles panacas da frente do Mantine Pode deixar comigo, mulher Eu já ceguei pra brilhar aqui, entendeu? Calma, nobre donzela Para, vamos Eu vim salvar Esse Mantine Com licença, eu já posso fazer com vocês? Yo, 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 yo Yo, 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 yo Tá ardido, Mantine Ok, vamos lá Vamos enfrentar os dois Agora eles vão vir juntos? Acho que não, né? Vai ser provavelmente o evento que acontecia ali com o Daly Bird Provavelmente foi arrastado pra cá Talvez se a gente for ali com o tiozinho do Daly Bird Não aconteça nada, né? O Team School não apareça ali É bem provável que isso aconteça Eu vou acabar indo ali de qualquer forma, né? Ele vai perguntar se eu quero aulas lá Pra poder fazer o bagulho Eu vou dizer que não Porque caguei também Na primeira vez eu fui Também não mexi com aquilo ali No meu save original Então meio que caguei Então eles moveram o evento que tinha ali pra cá, né? Que eles atacavam o tiozinho das Barrys ali Pra poder pegar a Barry dele Então isso agora aqui vai ser o contrário Vai ser o oposto, né? Agora como vai acontecer aqui O tiozinho não vai ter nada lá Pra poder se preocupar Vai ser aqui com o Mantine, né? De qualquer forma A batalha vai ser idêntica da última vez Só não é com os mesmos pokémons, né? Esse aqui tá com Drowzee Não sei se isso aqui é porque eu tô jogando a versão do Ultra Sun agora, né? Que a gente jogou a série do mundo, no caso Mas eu não lembro que no meu save lá do Sun Eles utilizavam Drowzee Eu não lembro disso também Mas olha, de qualquer forma então A batalha vai ser arrastada pra cá E a batalha é um por um Não é uma batalha dupla, né? Porque eu não ligo Por mim podia ser uma batalha dupla Que terminava mais rápido E ia até ser interessante, né? Mas olha, agora é a vez do outro Manda ver, parceiro Vem, vem, vem Não tem problema Nossa, foi um Uau, é sério? Eu já tava pulando tudo, tá ligado? Boa, garoto O Mantine não terá que surfar Com aquelas habilidades horríveis deles Obrigado Você é um bom treinador Como esperamos de um desafiante da ilha Pegue isso O que você mandou? Uma Fresh Water Eu aposto que você pode vencer O desafio do Irima Mesmo o Kahuna Hala Diria que você Está pronto pra tomar toda a lula, né? Pra ter toda a lula na palma da sua mão E poder depois surfar no Mantine Qualquer hora Então não vou poder agora Ah, não creio Ah, que triste, velho Então, basicamente O que vai ter que acontecer, povo A gente vai ter que Vencer o Irima Pra poder ganhar o direito a surfar Ou não, né? Ou não tem a ver com Eu vencer o Irima Mas sim Vencer todos os trios, né? Tem uma pokebola ali Como é que eu vou pegar aquilo? Pra cá Calma, meu filho Calma Esse não é um batalha não, né, moço? Não, esse não é um batalha Você tá ali com aquele olhar Tenebroso White Herb Quer pegar o Jusbel de uma vez Pra colocar Na lula E você Sua coisinha pequenininha Ah, dá pra fazer igual Como fazer com o Ruck Ruff Que massa Ele não entendeu Mas ele girou Ah, que bonitinho Quando ali Não aderrou seu Ah, vamos lá Tenry de novo Fica de olho aí Puxa galaca Ele gostou de ser encarado Que lindo Agora Play Peekaboo Ah, que lindo Mano do céu Tchau, tchau Será que ele me segue agora? Seu negócio é se ele me seguisse Não Depois tem que voltar aqui Eu não sei o que eu consigo com isso, né? Ô tio Eu posso montar Não montar Deixa, tio Ali não me deixaram Aqui o seu deixa, né, tio? Não Que raiva Eu só queria isso na minha vida, cara Custa, velho Não custa nada, velho Mano, se eu voltar aqui depois Com o Pokeride A gente consegue encontrar um monte de item aqui Vamos ver se agora ele ganhou um coraçãozinho comigo Deixa eu ver Change Position E vai voltar lá pro original, né? Igual o Ruck Ruff mesmo Tá, deu Tchau, tchau Beleza Vamos lá então Opa, ele me viu Vai me seguir? Ah, que bonitinho Já me segue Olha só Que bonitinho Ele vem pulando Desculpa, gente Eu não consigo resistir Eu entendo que Pra muitos de vocês Isso é Bullshit da minha parte Mas eu amo Desce em paz Eu paguei pelo jogo Eu tenho meus direitos Ó, tem uma galera aqui ainda O cara tava lá em cima O Carlton Tá cantando a moça Agora eles brigaram Pronto, vou ficar assim Onde que eu faço? Entendeu? Eu tô causando intrigas Aqui tem um pedaço da praia também Tem um tiozinho aqui Será que tem alguma pokémon? Ó, tem uma caverna aqui, ó O que será que a gente encontra pra cá? Será que é algum pokémon interessante pra explorar? Ah, não Sandy Cave Opa, pelo menos tem batalha Vamos lá Que pokémon interessante eu posso encontrar aqui? Pelo menos eu ajudaria pra montar uma box pro sábado Aê, Zubat Ele tá fazendo o quê? Tomando banho Tá de sacanagem Zubat aparecendo aqui no meio do nada No meio da caverna Os Zubats aparecem em caverna mesmo É o habitat deles Mas convenhamos, né? Se bem que poderiam aparecer Só pokémon água aqui Tem um monte de água no chão Vamos ver se eu encontro outro pokémon Sem ser o Zubat Eu não posso ir lá, tá? Pô, a gente não tem o Pokeride ainda E não tem Surf aqui, né? Mas o que será que esconde essa caverna Já é um dos mistérios Mister M Vamos lá Que não seja um Zubat de novo Ha! Um Psyduck Que legal Eu consegui um Psyduck Via o Wondertrade Então a gente já vai ter ele registrado Mas é legal pra jogar ele na box Ser maneiro depois voltar aqui Eu vim aqui pegar uns pokémons depois Porque esse é o nível 6 E eu posso utilizar o Enero Pra poder capturar Então não vai ser muito problemático Eu capturar bastante pokémon aqui Pra poder ficar trocando no Wondertrade Pelo menos pra live de sábado, né? A musiquinha daqui de Big Wave É muito maneira, velho Que musiquinha da hora Será que ele me dá uma vara de pescar? Seria novo pra esse momento, né? Não Vai demorar um pouquinho até pegar Mas whatever Tá, beleza Exploramos tudo que a gente tinha pra explorar aqui na praia Infelizmente não era o momento pra surfar Triste, fiquei Fiquei Bastante Um pouco desolado na verdade Mas Não tem problema Vamos seguir adiante Vai ter o tiozinho aqui Pra batalhar E a gente vai contra A parte do Daily Bird ali Como eu falei pra vocês Eu nem sei se eu vou fazer ali E nem sei se ali vai ter batalha Muito provavelmente não teremos batalha ali Esse velho tem uma cara de sádico Que meu Deus do céu, né? Chega a dar um revertério, rapaz Você é louco Mandou Markrow Eu nem lembro se tinha batalha aqui Pra ser sincero com vocês Mas beleza Batalha versus Markrow Markrow é um Pokémon legal Vocês estão ligados? Como eu já falei várias vezes Que eu gosto desse cidadão E vamos lá Ice Wind in your face, Markrow Vamos ver quanto que eu vou arrancar Já que você é nível 10 Toma Nossa, que coisa linda Aquele HK maravilhoso Nada fora do comum, né? Do que eu esperava Nível 19 Jennifer tá brilhando Tá linda, tá cheirosa Não quero em core Muito obrigado Mais alguém o pôr? Não, ninguém Oh, palminhas Os senhores estão lá Eles adicionaram várias animações Que eu tinha antes, né? No máximo os pessoales Estavam piscando Como era antigamente Mas, olha Eu vou passar bem rápido aqui Opa, eu acho que eu vi os caras Do Recon Squad ali, hein? Aqui não dá pra ver Ah, não A gente entrou numa outra cena Porque o Pokémon é feito por cenas, né? Baseado em cenas, no caso Aqui é o tiozinho Você vai me passar as berries E por aí vai No máximo eu pulo o diálogo dele Vamos ver se a casa Tá infestada de Daily Bird Ou se tem mais gente aqui É não, só um monte de Daily Bird Igualzinho Oh, tem um bagulhinho do Totem ali Ah, Daily Bird Sai da frente Mano, o William é louco Ele entrou na casa do tio Pra poder pegar E espalhar Totem, entendeu? Os stickers dele Estão em tudo quanto é lugar É um bagulho absurdo Às vezes eu vou estar andando assim Tá de brinques Vamos lá Vamos só pegar aqui As minhas berries Beleza Oranberry Ele ia perguntar se eu quero aprender Mas eu não quero Não Muito obrigado, senhor A vida é assim, tá? Vejo na sonada Vamos lá Eu quero ver se eu encontro Agora A gente saindo dessa cena Vamos voltar pra uma Que vai dar pra ver a perninha Dos caras do Recon Squad Olha ali Ai, cara É muito mágico Como o Pokémon trabalha Da mesma forma desde sempre, né? É muito maneiro Sim, entendo Então esse é o caminho Para a Verdant Cavern É um dos lugares Nesta terra Que mais emana O poder do Blinding One Necessita claramente De nossa investigação Yep O nível de aura É realmente alto Tenha calma Suzy Será difícil Para nós Investigarmos Uma vez que não usamos Nossos Pokémons Teríamos que pensar Em alguma outra forma Talvez possamos Usar nossa tecnologia Para encontrar um meio De controlar Pokémons Talvez eu possa Entrar como uma Participante do Trio Participar do Trio E tudo mais Do desafio da Ilha E tudo mais Embora eu não tenha Uma dessas coisas Que eles chamam De amuleto De desafio da Ilha Eita Nós Estou indo direto Para o local Onde tem o Capitão Enigma Provavelmente Por causa da energia Que emana Do Pokémon Totem Acredito eu Dos E-Crystals Provavelmente É isso que eles Estão procurando Então a cada Trio Nós vamos encontrar Eles várias e várias vezes Tá Aqui tem aquela mina Que eu batalho Aqui no canto Aqui tem mais do que É Tem ela aqui também Vamos ver se algum Pokémon Me ataca aqui Eu acho que tava No matinho do lado Eu vim batalhar Aqui Caramba Tava fora do mato Já encontrei Maravilha Vamos lá Um Super Pokémon Lendário I-Há Uma corrida Que maravilha Eu mesmo amo Rapaz A gente provavelmente Vai ter o Tutorial com o Raul Ali também Acredito eu E depois A gente já vai direto Para poder enfrentar O Irima Que seria com o Pokémon Totem no caso Vai ter o mesmo esquema De sempre O Team School Vai ajudar eles E por aí vai Vamos batalhar com a Tia aqui Então o Team School Vai batalhar Ao lado Batalhar não Mas ele vai ajudar a gente Lá com o lance Com os Yongos Agora né Eu acho que no Ultrasan Seria o Yongos Porque era um Ratatá de Alolo No caso né Na versão do Moon Quando a gente zerou Beleza Tem um Flávio Bebê direto de cara Já Aí Pokémon que conheci Há pouco tempo Já considero Placas de uma região Que pra mim é linda E não vem dizer Que Carlos também É overrated não Vocês estão na hora Ficando Ah canto é overrated Carlos é overrated Não mano São uns lindos locais Me deixa em paz Eu amo essas duas regiões Como um filho Então me deixa Deixa eu ser feliz Entendeu Tá de sacanagem Com a minha cara Mas eu lembro Então o povo bonito O povo cheiroso De qualquer forma Era isso que eu queria dizer Pra vocês E mais este episódio Da nossa série De Pokémon Moon Vamos tirar o Defense Curl aqui Da nossa série De Pokémon Moon Pokémon Moon What? De Pokémon Ultrasan Errou Vocês gostaram De mais esse episódio De Ultrasan É aquela maravilha Cadê a bola pra upar Ficou uma loucura Na minha cabeça E como eu falei pra vocês Eu vou compensar vocês Com a live No final de semana Eu espero que vocês participem Também o horário E etc Vai ser tudo falado Lá no Twitter Não sei se vai ser sábado Ou domingo Eu ainda estou vendo Certinho como é que vai ser Mas olha De qualquer forma Espero que vocês tenham gostado Se possível Deixe o seu gostei E mais esse episódio Que ajuda muito Mas muito mesmo Infelizmente Estou deu pra surfar Mas está valendo Valeu Falou E até o meu próximo vídeo Comentado Estou Maravil